Fala de quem está. Vai de a favela aqui perto do perpinho onde eu tiro o helicóptero. Peraí, peraí. Tá andando por cima do telhado. Ele tá onde? Ele tá onde? Ele tá onde? Por cima do telhado. Ele tá onde? Tira o telhado? É porque pelo telhado aqui por cima. Tô aqui na quadra, não tô vendo ele. Morreu no telhado, deve sair em algum telhado. O cara? Morreu eu acho. Não, tem mais um, pô. Matei, matei. Eu vou. Matou? Ai, vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Vai. Morrer quem quer, alguém? Ai, morrer não. O cara dá papo curado, velho. O cara falou... Agora? Não, vai pra cair na pista logo. Agora eu quero... Finalizar aí. Vai. Que parcero? Tá me ouvindo aí? Finalizar aí, velho. Finalizar aí, velho. Vai. Vai, vai. Deu aí.